Fala pessoal, aqui é o Lucas. E gente, tô trazendo esse vlog aqui rápido só pra conversar com vocês. Uma coisa importante, né, que tem ficado meio no ar esses dias aí, não tem sido comunicado direito pra vocês, galera. O que que é? Como vocês podem ver, galera, semana passada e essa semana, os vídeos foram um pouco conturbados, teve muitos dias que só teve dois vídeos, teve algumas séries que a gente não postou com tanta frequência, tipo Fantasy World, porque sou eu que gravo e tal. E por que isso, galera? Muita gente se perguntando se tava tudo bem. Eu fiquei doente semana passada, vocês lembram, né, galera? Eu falei e tal, não expliquei direito, não fiz vídeo nada, porque era só um resfriado meio forte, mas de boa, galera. Eu fiquei doente, tudo bem. Eu sarei, o resfriado já sarou, estou normal, podem ver, não tenho mais voz de pata, né, galera? Mas quando eu fiquei resfriado, galera, eu não sei por que cargas d'água, eu fiquei com uma dor aqui, ó, nessa região da nuca aqui atrás, galera. Uma dor muito, 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 muito forte. Quando foi quinta-feira da semana passada, eu fui no PA, galera, tive que no PA, eu tava com muita dor. O médico olhou, examinou, palpou, viu, mexeu, falou que não dava pra ver direito o que era lá, passou um remedinho pra eu tomar. Beleza, tomei por três dias o remedinho, que foi sexta, sábado e domingo, e nisso a dor deu uma melhorada, assim, fantástica. Eu praticamente não senti dor sexta, sábado e domingo, por isso a gente até conseguiu gravar um pouco mais normal. Chegou a segunda-feira, que eu já não estava mais tomando remédio, voltou a doer, galera, voltou a doer muito. Na terça-feira mesmo, né, no caso ontem, eu tava explodindo de dor, galera, explodindo de dor mesmo. Vocês não têm noção, eu tava doendo pra caramba, tá? E isso tem atrasado e atrapalhado um pouco a gente, galera, porque realmente é bem difícil ficar gravando e fazer as coisas morrendo de dor, né, ainda mais que eu não sei o que que é. Eu já marquei um médico, tá? Eu não sei o que que é, mas eu marquei um ortopedista, que foi a sugestão do médico do PA, porque o ortopedista não cuida só de osso, eles cuidam de músculo, de tendão, dessas coisas tudo, tá? Então a gente aprende as coisas na vida também. E eu marquei, galera, mas é só dia 5, tá? Só quarta-feira que vem. Então, eu peço paciência, galera, peço até perdão pra vocês, se essa semana os vídeos continuarem ainda um pouco atrapalhados, tá? Tiver alguns dias que continuem só com 2 vídeos e não com 3, se algumas séries a gente acabar ou trocando de dia ou de repente não posta, principalmente as que eu tenho que gravar, né, galera? Porque tá realmente bem difícil, galera, tá bem estranho, é uma dor que ela vai e volta. Nesse momento aqui, eu tô com uma dor bem fraquinha, bem fraquinha mesmo, tá? Sei lá, numa escala de 0 a 10, eu diria que tá uma dor 2, assim, tipo, bem fraca. Mas no geral, galera, tem hora que pega, principalmente mais à tarde, mais à noite, assim. Gente, é 11 barra 10 a dor, ela pulsa, assim, ó. Nossa, dá um... Nossa, eu me contorço, galera. Então, é, tá tenso, galera, não sei o que que é, não tá fácil. Eu não sei se enquanto eu tava resfriado, eu machuquei o músculo, sabe? Sei lá, dormi torto, fiz alguma coisa e por tá debilitado, né, por tá resfriado, machucou mais e ainda não sarou. Não sei, galera. Honestamente, não sei o que que é. Tá bem estranho. Como eu falei, ela vai e volta a dor, mas, né, a hora que ela bate forte mesmo, fica bem ruim, bem difícil de fazer as coisas. Então, peço desculpa, galera. Vamos levando aí, vamos vendo. A gente vai fazer, claro, o máximo aqui pra ir gravando normal, pra não deixar isso afetar. Mas, uma coisa ou outra, vai afetar sempre, né, como vocês puderam ver já por semana passada, que acabou tendo, realmente, uns dois vídeos, só vários dias. Desculpa mesmo, galera. Em breve, assim que eu for no médico, assim que eu descobrir o que quer, né, ou, de repente, ela passar e curar sozinha, sei lá, a gente já vai voltando ao normal, galera, aqui com a rotininha do canal. Belezinha, galera? Só espero esse apoio de vocês mesmos por esses dias aí, que ainda tô doentinho, galera, ainda tô com resquícios de doença, tá? Desculpa, desculpa. Então é isso, galera. Obrigado pela cooperação, pela paciência de vocês. Um grande abraço, meus queridos. Até a próxima. E fui.